Olá! Hoje falaremos a respeito de 5 dicas de visual merchandising que irão lhe auxiliar a expor os seus produtos de modo a destacá-los e valorizá-los. Gostou do tema? Bom, eu sou a Evelyn da Fabre for Loja. A Fabre for Loja é uma empresa que está no mercado há mais de 15 anos. Para seguirmos aqui na nossa trilha de aprendizagem sobre o VM, Vision Merchandiser, nós precisamos entender agora alguns aspectos mais técnicos do VM. Legal? Bom, por acaso você já entrou em algumas peças expostas por categoria? Calça a calça, camisa a camisa, blusa a blusa? Por favor, se você ou seu cliente faz esse tipo de exposição, por favor, pare. Esse tipo de exposição na verdade é um matador de vendas. Você não está ensinando, incentivando o seu cliente a comprar. Grandes marcas, como por exemplo a Renner, fazem esse tipo de exposição para você ter noção apenas uma vez ao ano, que é quando a marca entra em liquidação. Então, por favor, não pratique mais esse tipo de exposição, que embora seja muito prático para os lojistas no dia a dia, facilitando ali a gente ver quantas peças nós temos em estoque, quantas camisas, de qual tamanho, quantas calças de qual tamanho. Enfim, embora seja muito prático para os lojistas, é assim, triste para os clientes. Ao contrário disso, o que nós podemos fazer para modificar esse cenário? Então, ao invés de você expor somente peças laterais ou frontalmente, você pode fazer um mix dessa exposição, assim como pode fazer um mix nessa mesma área de peças avulsas em conjunto. Dessa maneira, você vai estar incentivando o seu cliente a comprar, vai estar mostrando para ele com quais acessórios aquele look combina, o que ele pode estar incluindo ali na sua composição, certo? Então, essa técnica, por categoria, vamos deixar para trás e a partir de agora, vamos expor os produtos de uma forma diferenciada, por favor. Entendendo esse aspecto do Vision Merchandising, porque na verdade, a ideia do Vision Merchandising é fazer com que o seu cliente que antes, por atendimento, você disponibilizava e vendia apenas uma peça, saia da sua loja com mais uma composição inteira, por exemplo. Quando a gente consegue organizar ali, em uma ilha, em uma arara, um look completo ou com acessórios que se correlacionem ali, a gente consegue, então, colocar em prática essas técnicas do Vision Merchandising. Já parece um pouco contraditório, eu sei, mas separe toda a sua loja por categoria de cor. Então, por exemplo, separe tons terrosos de tons quentes, de tons frios e de tons neutros, como branco, preto e cinza. E aí, com essa separação, você vai conseguir visualizar quantas peças de cada bloco de cor você tem e assim você vai ter uma combinação de cor por arara que vai trazer esse ar para o cliente, esse aspecto de que ele achou o look perfeito em uma só arara, certo? Então, o primeiro passo aqui, a primeira dica é separe a sua loja inteira por tons, por categoria de cor. Assim, você vai conseguir identificar se você tem muitas peças no tom quente, se você tem muitas peças no tom mais terroso, por exemplo, peças mais neutras e vai conseguir fazer combinação de cores para trazer esse ar de que o cliente encontrou o look perfeito em uma só arara. Legal? Então, vamos para o passo 2. Então, a dica número 2 seria criar uma ocasião de uso numa mesma arara, numa mesma ilha. Assim, a gente vai conseguir atingir o cross com perfeição. Então, por exemplo, quando você for montar um look em uma arara, além de deixar ali as peças que compõem aquele look, né, que é muito importante para que o seu cliente ache tudo muito facilmente, é importante criar o mato mesmo. Então, uma terceira peça, um acessório, talvez colocar um gancho S, enfim, fazer uma combinação para que o seu cliente consiga visualmente ali olhar e pensar. Eu achei o look perfeito em uma arara. Que seria a alternância entre a exposição de peças expostas frontalmente e lateralmente. Para expor essas peças de forma, nessa alternância, né, para que haja essa quebra de padrão, para que haja essa quebra de monotonia na sua exposição, é super importante. Esse tipo de exposição, ele faz com que o cliente visualize de forma mais rápida o que a gente tem ali naquela arara e criar, né, esse padrão de repetição, de alternância de produtos expostos frontalmente, lateralmente, é muito importante, porque no nosso cérebro, né, na verdade, nós estamos o tempo inteiro tentando resolver problemas, tentando encontrar padrões. Então, essa repetição, né, essa alternância de padrão, arara exposta, roupas expostas na arara frontalmente, lateralmente, frontalmente, lateralmente, essa alternância é muito importante. A quarta dica aqui do VM é caprichar no style. Então, quando a gente faz essa alternância, né, esse truque do VM, para alternar as peças, o que a gente ganha? Um destaque na exposição das peças. Então, se a gente tem um destaque, a gente precisa entregar ali o look. Imagina só, então, o cliente, ele entrou ali na sua loja, ele conseguiu fazer um, observar, né, o local de forma simples, já conversamos sobre esse padrão de alternância, de exposição frontal e lateral na loja. Quando ele chegar na sua arara, ele vai ver ali a peça exposta frontalmente, lateralmente, vai ter aquele impacto e aí, olhando no geral, ele vai conseguir observar entre as araras qual arara ali tem mais a ver com ele. Então, onde as peças, as cores combinam mais, onde a silhueta combina mais com a dele. Então, isso é muito importante, fazer uma mesclagem na sua loja, para que atenda mais de um público, mais de um gosto, onde tem essa alternância, essa conversação entre as cores, para que quando o cliente estiver ali na frente da sua arara, ele tenha certeza que é aquele style que vai combinar com o perfil dele. A quinta dica, que seria a excelência operacional. Uma pergunta que a gente recebe muito na Fabr for Loja, é a respeito de quantos cabides pode se usar por arara. Então, pensando assim na excelência operacional, pensando também na experiência de compra do seu cliente, isso inclui o que? Por exemplo, inclui que as peças da loja precisam estar passadas, precisam estar cada coisa no seu lugar. Então, peças fora da prateleira, por exemplo, peças fora do cabide, peças tortas no cabide, isso não é interessante, não agrega valor à sua exposição. Certo? Então, garanta que a sua exposição vai ser feita com perfeição, com excelência, para que gere essa experiência, essa boa experiência de compra no seu cliente. Voltando aqui a respeito da pergunta que a gente recebe bastante na Fabr, quantos cabides por arara eu posso colocar? Então, usando a técnica aqui do dedilhamento, que seria separar os cabides de uma arara com um dedinho entre um cabide e outro. Uma outra técnica que também dá para usar é a técnica do punho. Então, numa ponta você segura a arara e segura na outra ponta, todo aquele restante que ficar é a área disponível que você tem para colocar os cabides, e aí, a partir disso, você vai separando, dedilhando um cabide com distância de um dedinho do outro. Em boutiques, normalmente, utiliza-se até dois dedos de espaço, entre dois e três dedos de espaço ali entre os cabides, mas um dedinho já é suficiente também. Um outro ponto muito importante, né, sobre essa pergunta, está a época do ano. Então, há épocas do ano, no inverno, por exemplo, que nós precisamos expor peças ali mais grossas, mais pesadas, então não vai dar para utilizar a mesma quantidade de cabides que você vai utilizar em regiões do Brasil ou épocas do ano que são mais quentes, que a gente usa ali roupas mais levinhas, mais fininhas, legal. Então, tudo isso precisa ser muito bem observado com o local onde você está, né, se sua loja, por exemplo, está em uma região muito quente do Brasil, ou se está em uma região mais fria do Brasil, para que os seus cabides, eles tenham um distanciamento que siga um padrão, que tenha uma qualidade, que tenha uma excelência, legal? Então, hoje, nós falamos a respeito de dicas, técnicas, truques do Visual Merchandising para aperfeiçoar o seu negócio, para aperfeiçoar a sua exposição, transformar a experiência de seus clientes em sua loja, mas nem só de expositores de moda vive a Fab for Loja. Nós também temos uma gama de acessórios, uma gama de produtos para todos os nichos de negócios. Então, eu faço um convite muito especial a você, lojista, a você interessado. Por favor, visite o nosso site, eu irei deixar o link aqui abaixo. No nosso site, você vai encontrar todos esses acessórios que eu comentei aqui durante o vídeo, assim, como diversos outros. E eu tenho certeza que lá no nosso site, você vai encontrar o expositor ideal para a sua loja, para transformar o seu layout, para inovar na sua exposição, né, e estar aí à frente dos seus concorrentes. Nós, da Fab for Loja, já entregamos projetos para diferentes nichos. Então, farmácia, loja de material de construção, loja de bijuteria, calçados, enfim. Tudo o que você imaginar. Então, por favor, caso ainda não nos acompanhe no Instagram, passe a nos acompanhar, vai ser um prazer tê-lo lá conosco. Por favor, deixe aqui abaixo, caso você tenha tido alguma dúvida neste vídeo ou queira ver novos assuntos nos próximos vídeos. Não esqueça de visualizar a nossa página no site. E, bom, estaremos aqui sempre à disposição. A Fab for Loja está sempre à disposição, certo? Não esqueça que no WhatsApp nós temos um atendimento especial, então, caso você fique com alguma dúvida de algum dos produtos lá do site, por favor, entre em contato no WhatsApp, que a gente tem uma equipe preparada e pronta para lhe atender. Vai ser um prazer enorme ter você lá conosco, tirando as suas dúvidas, enfim, achando o melhor caminho para resolver os seus anseios. Tá legal? Muito obrigada por nos acompanhar neste vídeo.